Música Fala galera, bem vindo aí ao Alex Costa Bom vlog aí, vlog hoje é sobre o Fusco, um rolezinho de leve, tranquilo Tamo aqui em Caxia e acompanha galera, só tamo começando O negócio vai ficar doido, vamo que vamo, valeu Música 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 A barra é do céu O escapezinho aqui do céu É um sustinho Um sustinho nervoso A barra é do céu O oce de... Aí, porra, olha aí o tapetinho O tapetinho da região E porra Vou passar, vou passar, vou passar Olha, passa Ó, deixa eu ver Ó, deixa eu ver Ó Ó Ó Ó ó Estão puxando, vai brincando Brincou Viatura 991 Caralho 991 aí Vamos jogar inteiro lá Caraca, ele vai empurrando o caminho todo Só vejo os caras indo pro lado Calma, calma, calma O carro dele tá bom O carro dele segura legal Cheirãozinho gostoso Com o chivo queimado Com o chivo do caça Com o chivo queimado Sim, já ouviu Não, já ouviu Ah, empurrando assim, né Sai da frente, cê Bichinho que é chicago Ah, não vejo a hora que eu vou comprar meu fute na hora Vai ficar nervoso também Ah, não vejo Ah, não vejo Ah, não vejo Vamos ver de entrar na corda aí, não dá não Entrar assim, eu capoto É isso aí galera do vlog, linha vermelha aí, seguindo o Fuscão da 991 Barragem E aí 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 Olha aí Fala aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.